Música 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 Fala galera Opa mano estamos aqui com Mais um vídeo pessoal novamente Cá estamos aqui na batalha do trevo E como convidado vocês já notaram Eu tenho Kaique Plox Olá Youtube Brasil Olá Youtube Eu não tenho intro É alguém que deu cara desoberto agora Então Galera como vocês sabem A batalha do trevo nada mais O que consiste vocês entenderam Em abrir 64 trevos Se equipar e ir pro pau Ir no ripa na chulipa Nossa mano eu vou ganhar em já ganhei O Kaique disse que ele clica rápido galera Mas galera Lembrando se vocês gostam da batalha do trevo Não se esqueça de deixar o seu like Aqui em baixo deixa o seu like bonito Para ajudar o Mano Popok E poste aqui nos comentários O próximo participante da batalha do trevo Kaique dentro do baú Tem 64 trevos e uma espada Caso não venha espada para você Tá bom? Então mano pode começar a abrir Abre frenético tá? Não fica Pode ficar clicando? Não mas cuidado Que pode vir um creeper e que estoura tudo mano Então vai ser equipando É um de cada vez então É eu abro tipo ó Eu abro um dois três quatro cinco seis Abro nessa velocidade Ó vem coisa boa já aqui ó Já vai apanhar já E galera eu tô de Johnny Bravo porque eu gravei Um vídeo junto com o Battle Tactic Games De... Eita Essa espada aqui é boa E onde que eu jogo os itens que eu não quero? Dentro do baú Que eu deixei ali pra você Kaique eu penso em tudo meu querido Nossa Que cara esperto Nossa gente Você já perdeu aqui mano Você tá ligado né Nem ferrando Kaique Você não sabe o que veio aqui pro Mano Popok Ó mano Olha lá aqui ó Tem um tempo pra pegar as coisas ou não? Não 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 Ah então beleza Nossa mano Nossa Nossa Ó só vem e tem bosta aqui mano Nossa 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 que bosta mano Veio uma banheira aqui que... O que que eu vou fazer com uma banheira? Ah banheira 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 Posso colocar uma banheira aqui? Pode de vontade mano banheira sua Opa Que bosta Eu acho que... Ai que susto mano Eu acho que o Kaique vai tomar um couro Já abriu quantos Kaique? Pra mim só falta 14 Falta 36 pra mim Pô acelera isso daí mano Eu tô... Não... Pra mim não Pô tá vindo um monte de espada Mas eu não conheço nenhuma Não sei qual é o bolo Vem pelo ataque Tá mostrando o ataque da espadinha Vem espada bosta mano Ô cê tá... É combinado isso aqui né véi Olha essa espada aqui Deve ser bom hein Ah moleque Kaique Que flasso Jesus Mano Mano Galera cês avistaram eu não via no grau aqui mano 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 Galera só Olha isso que que essa armadura dá Essa aqui Olha olha Kaique Já vi que eu vou perder nessa bosta Eu... não galera Antes de começar o Kaique Não eu clico rápido Eu não quero nem saber Esse pó aqui vai apoiar AI five 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 Bah bate Mas nem vê E Kaique eu tô pronto Não, peraí, peraí Falta oito aqui Eu tô pronto Mas eu na고 Não veio arnada pra mim completa cara Mano, pra mim não Eu mano Eu tô Eu tô Você tá com botinha de bacon velho Isso Mano Essa espada aqui Nossa, mano! Nossa! Eu sou um dinossauro! Eu sou... Que lugar... Ai, ai. Ai, que delícia. Caique, tá pronto? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu analisar aqui. Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde eu caí Eu não sei qual é melhor Mano, escolhe uma. Eu tô com três Eu tô com quatro armas pra você ter ideia aqui Não, essa aqui é melhor Você tá com quatro armas, eu tô com uma aqui Então, mas é que eu não sei qual que é melhor Eu vou dar um hit com uma e testar, dar um hit com outra e testar Entendeu? Não, beleza, beleza. Tô pronto já, mano. Nossa Pode vir, pode vir, monstro É um, é dois É três Caique, valendo, Caique Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Eita! Que isso? Eita! Eu tô aqui Não! Aaaaaaah! Falou! O que que você fez? O cara é o rei do PVP mesmo, né? Não, você fez o... Mano, eu tava com o life cheio, Caique O que que você fez, mano? Você não te tomou barra kill, não, né? Não, eu juro que não Nossa, cara Nossa, eu sou o rei disso daqui, na moral, velho Mano Mano Joga esse machadinho aí Deixa eu ver Cadê você? Eu não tô te vendo Tô atrás de você, só dropar Ah, dez de ataque, mano Olha isso Lógico Não, mas sabe o que que eu acho que foi? Lógico que mata, velho Lógico que mata, mano Não, mas sabe o que que eu acho que foi? Foi o negócio de dinossauro na minha cabeça Vê aí Deixa eu ver Nossa, galera Mais cem por cento de ataque, mano Não, e eu aqui Todo feliz com essa armadourinha aqui da ataque 2 Chega o Caique Mais cem por cento de ataque, mano Ai, ai, ai Mano, quer ver? Só deixa eu puxar o Caique aqui, galera Pra gente dar uma testadinha Dá ATP em mim, Caique ATP Tô aqui Tá aqui? Cadê tu? Tô atrás de você Ó, deixa eu dar um hit pra ver, vamos ver Ah, tá bom Lógico, lógico que mata, mano Mas, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado da Batalha do Trevo O canal do Caique Está aqui embaixo na descrição Ele é um cara que se você não conhece Você tá perdendo Tá perdendo a sua chance, mano Ele grava um conteúdo Tá perdendo a chance do mundo Muito foda E ele dá uns berro lá bacana Você vai curtir, você vai Então Deixa aquele like do vídeo aqui Passa lá no canal, Caique Um forte abraço, mano, Popoc Se despeça, Caique Ah, eu queria falar que eu sou muito bom Spock, você não teve chances, cara Você não teve chances Eu queria falar que você também é muito modesto, sabia? Então é isso, galera Mas é isso aí E deixa um like aí no vídeo Deixa um like, like, like Falou! Woo!